Fala galera, beleza? Bora pra mais um vídeo, lembrando que tem indicação nem de compra nem de venda, apenas um bate-papo. Galera já tá de olho também em Casas Bahia, porque tá de olho em Casas Bahia, ativo ruim, especulativo, exatamente. Como vocês devem ter percebido, 200% aí subiu a MERS, 100% subiu hoje a OI, então qualquer hora dessa os caras vão pegar esse papel pra especular também e a galera já começa a ficar de olho. Ah, onde que você fica de olho? No diário, né? Um aumento de volume, um doji, alguma coisa do gênero, fechou na mínima do dia, por enquanto não tem sinal, mas aí vai ter que pegar ali no day trade. Percebeu que abriu com gap de alta e começou a andar, aí tem que se posicionar colocando stop abaixo da mínima e porventura já realizar no final do pregão, né? A não ser que tenha muita coragem. Então, o ativo derretendo, 3,60, há um tempão na sobrevenda, volume aumentou nos últimos dias, olha como o volume aumentou em relação aos dias anteriores, mas na hora que o pregão abrir, percebeu evolução, pode ser que venha porrada de 10, 15%, por quê? Tá sendo recorrente no mercado, os caras estão fazendo isso direto. Empresas com resultados bons, empresas top, estão amassando e estão pegando essas empresas aí que estão num momento complicado e estão fazendo o que querem. Exemplo, Sequoia, Amer, Oi e outras aí que vêm nessa mesma balada, beleza? Então, aqui fechou na mínima. Se não tiver um pregão mostrando ali uma reação, tem que esperar pelo menos não perder. Ah, mínima 3,64, se amanhã não perder 3,64, já tem um fundo prévio. Ah, qual que é o alvo? O alvo começa em 3,94 e depois esse fundo aqui que também combina ali, região do 4, 4,3, então 4 reais mesmo, beleza? Abraço, valeu!